Há coisas que nós provocamos, há situações em que nós nos colocamos e depois pagamos o preço do erro. Mas há muitas coisas que ocorrem em nossa vida que não fomos nós que causamos. Há alguém por trás disso. Existe um interesse em trazer algo ruim para a tua vida. Na Bíblia havia um jovem que vivia se ferindo, se colocando em perigo, até que Jesus chegou em sua vida e trouxe libertação para aquele jovem. Naquele dia sua vida mudou. Há um desejo no coração de Deus de mudar a sua vida e acabar com o sofrimento. A decisão é sua. Quer conhecer mais desse Deus? Eu tenho certeza que ainda hoje algo bom pode acontecer a você. E o que eu mais quero é mostrar um pouco mais desse Deus a você no canal Jesus Me Defenda.